A gente estava aqui distraído conversando Cris Flores, a gente está aqui hoje para te dar parabéns Não só ao vivo, não só no programa, não só hoje em dia Você sabe como a gente ama você de paixão Como é bom trabalhar com você Como a gente aprende com você todos os dias Você é companheira, você é amiga, você é nossa irmãzinha A gente está sempre junto aqui E às vezes as pessoas até perguntam Mas até fora do ar, a gente se encontra no fim de semana A gente está jantando todos nós Com nossas esposas, com o marido da Cris A gente está todo mundo junto O pessoal fala para vocês, não cansa? A gente não cansa A gente está sempre junto, a gente se gosta E é um prazer fazer parte dessa família Eu, o Edu e a Cris E essa equipe de produção maravilhosa Cris, parabéns, a gente ama você Parabéns, felicidades A Cris foi imitando só o que você falou Como é tranquilo trabalhar não só nós dois Mas com a Cris juntos, sem ter problema nenhum A gente está aqui para se ajudar E a gente aprende muito um junto com o outro E a gente tenta sempre levar coisas bacanas Para o pessoal de casa Isso só é possível por conta da nossa amizade O carinho Parabéns, muitas felicidades para você São muitos aniversários que a gente já passou juntos E a gente espera passar muitos mais Um beijão para você, Cris Beijo, Cris!